Bom dia Serra Talhada, bom dia, estamos aqui, o rancho velho, este aqui, a serra que se origina Serra Talhada e aqui é a estrada que vai lá para o jazido, e aqui é a casa do meu amigo Paulinho, está retalhando, cada prancha bonita, está meio escuro eita menina, agora vamos lá para o rancho velho oeste, rancho velho oeste, nascimento e construções, um alô para nascimento e construções está retalhando a casa ali do meu amigo Paulinho, muito bonito, aqui está meio de longe, depois nós fazemos outro vídeo melhor e só terreno bom, só casa boa nesse terreno aqui, agora vamos lá para o rancho velho oeste aqui também é o terreno de Paulinho, parece, terreno dele, bastante frutas eita menina, bastante chuva em Serra Talhada, que estrutura bonita, aqui deve ser o lote do nosso amigo Juarez Juarez, que é de Paulinho ainda né, Murada Boa, depois nós vamos fazer outro vídeo melhor, lá dentro do lote de Paulinho aqui ó, Mandacaru, símbolo do sertão né, muita chuva nós vamos mostrar para vocês uma surpresa né, vamos ver se ela vai estar lá no local e nós vamos filmar aqui a rolinha no ninho né, ela é muito arisca é nesse posto ali, no pé da estaca tem uma rolinha vamos olhar, vamos ver se ela não deixa não, mas vamos acompanhando quando tiver filhote, dá para mostrar, op, voou, voou pegamos no rancho velho oeste, na porteira, e vamos dar uma olhada ali chegamos né, no rancho velho oeste, e rapaz bastante chuva viu, tancão bom né, dá para até criar peixe aqui é de abobreira linda vou abraçar todos vocês essa plataforma e até o próximo vídeo